Bem-vindos no qual é a dita de hoje, Lilian! Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Como prometido, tá? No vídeo anterior que eu fiz esse laço aqui, gostaram dele? Não viram esse vídeo? Vou deixar o link na descrição, vocês correm lá pra poder tá vendo. Lá eu fiz um, tá? Um modelinho desse aqui com amarelo e fiz o da raposa que ficou lindo! Isso mesmo! Lá no vídeo eu prometi tá fazendo pra vocês aqui, ó, o passo a passo de como eu faço essa base aqui, que é o cruzado com duas pontas, tá vendo? Então, eu vou tá mostrando agora, tá? O passo a passo e vou mostrar aqui essa inspiração, como dá pra brincar com as cores nesse laço, ó, tá? Olha que interessante como que eu brinquei aqui, ó, dentro, é o mesmo laço, as mesmas medidas, eu só fui brincando com as cores, gente, tá? Esse aqui tá no clima do Halloween e esse aqui que tá maravilhoso. Vambora lá aprender? Então, agora o assunto vai ficar sério, tá? Toda vez que eu faço isso, eu tenho que rir. Eu já deixei o laço pronto, olha que coisa maravilhosa, gente, essa fita jeans, ela cai muito bem com branco e com rosa e eu misturei os dois. O aplique, aquele mesmo esquema, o feltro com o tecbond, pra poder aplicar com a cola quente. Aqui do lado, ó, eu vou deixar, tá? Pra poder depois tá colocando no laço, peraí, vou deixar aqui, ó. E o bico de pato, tá? E a base, tá bom? Então, ó, eu vou desmontar pra poder estar mostrando pra vocês a medida, tá? Pra fazer essa base, você vai precisar do gabarito de 12 centímetros. Se você não tiver de MDF, você pode fazer de papelão. Tem essa dica no canal, também vou deixar esse link na descrição pra vocês. Então, vamos lá, gente, ó. Você vai pegar a fita principal, tá? Você vai precisar de 62 centímetros dela, tá? É a fita número 9. Eu não vou fazer o passo a passo do laço, tá? Porque ele já tem no vídeo anterior. E eu vou deixar o link na descrição. Vou fazer só essa base aqui. E depois eu vou trazer a outra base também, tá? E, ó, a segunda fita, nós vamos usar 23 centímetros, tá vendo? Por conta do bico, que é a número 9 também, tá? É a de 38 milímetros, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, ó. Você vai escolher o lado que você quer colocar, tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou pegar pra cá, pra cima. Você vai fazer assim, pra cima. E vai colocar segurando um pregador, um bico de pato, tá? O que você tiver que te apoia. Aqui é importante você deixar, ó, passando. Por quê? Porque a costura vai bater aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Pui. Subi. Atrás é reto, tá? Ó, reto. Aqui, eu vou descer, tá? Ó, desci fazendo um X, tá? Aqui atrás é reto. E aqui, nós vamos subir, tá? Tá vendo? Não tem dificuldade, tá? Isso aqui é um cruzado. E ele é muito fácil fazer. Então, eu vou segurar as duas pontas aqui. Agora, nós vamos colocar a segunda. Então, você vai virar, tá? Você vai colocar nessa posição aqui. Eu não gosto de colar. Se você preferir, pode passar a cola. E você vai fazer isso aqui, ó. Sem puxar muito, porque essa fita aqui não pode repuxar de fora, tá? Vamos colocar um bico de pato pra apoiar. E vamos seguir aqui, tá vendo, ó? Aí, eu já pego e coloco assim. Ficando dessa forma aqui, viu? Agora, nós vamos pro alinhaço, tá? Ó. Essa parte aqui é a parte de cima. Então, um. Dois. Três. Três. Descendo, tá? Ó. Quatro, vou subir. Tá? Então, agora aqui, ó. Cinco, descendo. Vamos lá. Seis. Vou subir. Sete. Ó. Oito. Você confere se embaixo tá pegando as fitas, tá? Lá, ó. Oito. Agora, ó. Nove. Dez, tá? Agora, vou dar mais quatro pontos aqui. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Viu? Aqui, você vai pegar e você vai tirar do gabarito, tá? Então, ó. Vamos puxar. Soltei, tá vendo? Sendo, gente, que eu quero colocar um detalhe de uma fita rosa aqui. Então, nós vamos aplicar. Então, vou pegar a fita número dois, tá? Vou passar um pouquinho de cola de silicone aqui. Eu não vou colocar na fita jeans, porque a fita jeans eu vou colocar aquele lacinho com brilhinho. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Prontinho, tá? Tá vendo? Feito isso, você vai cortar aqui. Ui. E vai selar. Então, ó. Bora selar. Agora, você vai escolher o lado que você quer colocar o laço, tá? Tá vendo? Ó. Você vai colocar. E bora lá. Bom, eu quero colocar. Então, escolhendo o lado, vamos passar a cola quente, tá, gente? Lembrando, tá? Peraí, que a cola nem tá quente. Agora sim. A pistola, esbarrei aqui e desliguei. Então, vamos lá, ó. Cola quente nessa posição. Eu vou tá colocando, ó. E segurando, tá? Olha como fica lindo aqui, ó. Esse acabamento, tá vendo, ó. Aí, você vira do outro lado, tem esse acabamento aqui também. Dá uma diferença no laço, tá? Agora, nós vamos pegar a fita número dois, tá? Cola quente aqui. Cola quente na lateral, tá? Vamos lá. Fita número dois. Vamos passar por aqui. Virando sempre as fitas pra baixo. Fazendo essa observação, tá? Pra esse acabamento ficar perfeito. Ó. Cola quente do lado de cá. E vamos descer com a fita, lá. Arrumando sempre, tá? Então, puxei. Vamos lá. Bico de pato. Nesse laço eu tô colocando sete e meio, tá? Porque eu tô colocando aplique. Apesar de que o aplique, gente, é o da Rosa, tá? Rosa Ciclame. Eu vou deixar o link, tá? Do Instagram dela. Na descrição do vídeo. Pra vocês irem lá. Dá uma olhada. Porque ela é fera. Tá? Então, ó. Vamos dar mais uma volta. E depois vamos dar aquela arrumada no laço. Então, ó. Ok. Prontinho. Agora vamos cortar aqui. E selar, tá? Então, ó. Eu sempre finalizo na parte de baixo, tá? Eu não gosto de finalizar onde eu coloco aplique, não. Ó. Prontinho. Vamos tirar esse fiapo de cola aqui. Vamos arrumar também embaixo. Daqui a pouco eu vou colocar a minha etiqueta aqui. Tô com a etiqueta nova. Mudei a logo, mudei a etiqueta, gente. A etiqueta é a alma do negócio. Aí você dá aquela arrumada. Olha isso aqui, ó. Aí você dá aquela boa arrumada no laço. Vamos colocar agora aqui. Eu gosto de fazer essa voltinha. Tá vendo, ó. Olha a arrumada que eu dei no laço. Viu? Olha que lindo. Agora vamos colocar o aplique. Como ele já tá com o feltro, com a tech bonde número 2. Eu vou colocar a cola quente, tá? E ó. Bora lá. Olha como a rosa rasa, gente. A bicha tem talento. Olha isso. Meu Deus. Agora nós vamos fazer a aplicação aqui do lado. E pra fazer essa aplicação, ó. Eu uso, tá? A cola pega 1000, T6000, E7000, tá? Eu uso essas. Então, ó. Vou botar o lacinho, tá? Bem aqui, ó. Prontinho. E vou botar uma continha aqui, ó. Vamos lá? Pra dar um toque, tá? Ó. Agora tem que deixar secar. Prontinho. Ô, meu Deus. Que lindo. Agora vamos botar uma aqui, gente. Uma aqui. E uma aqui. Aqui eu vou botar. Peraí, que ele caiu lá dentro. Bora. Bora. Deixa eu tirar aqui. Ó. Vamos lá. Coraçãozinho correndo de mim, gente. Ó. Aqui eu vou botar o rosa. E aqui eu vou botar o branquinho. São dois coraçõezinhos pequenininhos. Olha. Prontinho. O laço está totalmente pronto. Gostaram da base, gente? O que vocês acharam? Tá? Tá aqui, ó. Mais uma dica pra vocês. Olha que linda que ela fica. Tá? Olha. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E que vocês façam bastante. Que se inspirem. Produza. Venda. Lili vai deixar uma mensagem hoje. Você. Sonho. Sonha. Acredite. Eu vou te contar uma coisa que eu falo com toda certeza. Que eu sinto que eu acredito. Deus ainda realiza sonhos. E ele vai realizar os seus. Deus tem grandes sonhos na tua vida. Tá? As vezes ele está te preparando pra poder te entregar o que ele tem preparado pra ti. Tá? Então sonha. Acredite. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Tá aqui, ó. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri